Salve galera! Mais uma vez com vocês, Rodney Personal, o seu personal. E como prometido, estou aqui com vocês. Eu estou um pouco acima do peso, nem me tirei a camisa, vou passar vergonha aqui. Mas no final dessas sete semanas eu quero dar uma trincada nesse abdômen, eu quero dar um xepada bacana pra estar com vocês, tá? Quero provar pra vocês que esse tipo de treino dá pra gente fazer em qualquer tipo de lugar, tá? E eu quero provar pra você que você pode fazer na sua casa, pode fazer no parque, pode fazer na garagem, pode fazer no banheiro, onde você quiser. Então eu estou aqui com você e vamos lá. São exercícios rápidos, tá bom? Então você que não tem tempo, você que quer durar em torno de 15 a 20 minutos no máximo, que você vai estar investindo do seu tempo em você. Então eu chamo você pra vir comigo, vem comigo. Vão ser 5 séries, 5 séries de 1 minutinho só. Um minutinho passa voando. Você vai fazer um minutinho de polichinelo e vai dar um intervalo de um minutinho. Beleza? Bora comigo, vamos lá. Concluindo as 5 séries de polichinelo. Agora a gente vai dar um time de 2 minutos pra não recuperar no fôlego. A gente vai começar o nosso HIIT agora, o nosso Tabata. Vem comigo. Hoje o treino é focado pro abdômen. E aí, 6 pack. Vamos dar uma trincada, hein? A gente vai fazer 4 exercícios. A gente vai repetir eles duas vezes cada um. Primeiro exercício, a gente vai fazer o abdominal curtinho. A gente vai deitar e vai fazer curtinho. Segundo exercício, a gente vai fazer elevação de pernas. Pra trabalhar a parte infrumbilical, a parte de baixo do umbigo. O terceiro exercício, a gente vai trabalhar a parte ainda, a parte infrumbilical, a tesourinha vertical. O quarto exercício, a gente vai fazer a prancha isométrica, uma das coisas que eu mais gosto. Vem comigo, bora lá, galera. Vem comigo, bora lá, galera. Vem comigo, bora lá. Vem comigo, bora lá, galera. Vem comigo, bora lá, galera. Prancha isométrica agora, hein? Vem comigo, bora lá, galera. 5, 4, 3, 2, 1, GO! 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 5, 4, 1, GO!